Por favor, verifique bem os documentos dele. Se tudo estiver em ordem, você pode admiti-lo na equipe. Eu acho que aqui há uma pessoa que estava roubando meu pai durante todos esses anos. Eu sabia. Eu sabia, Guilherme, e eu disse ao seu pai. Ele não quis me ouvir. Os números não batem, eu disse. Ele parece tudo menos um motorista, não é? Está com ciúmes? Do motorista? Fique quieto, alguém pode acabar nos ouvindo. Vamos tomar o café que eles devem estar nos esperando. Não! Desgraçados! Eu estou dizendo que a pessoa a quem você deve satisfações nesse momento sou eu. Porque eu sou o responsável. Então, de agora em diante, a senhora Lúcia simplesmente será levada do ponto A ao ponto B. E olhe, sem conversar com ela. Você entendeu? Deu!